Olá, amores da tia! Mais um momento nosso aqui de artes! Então vamos lá, virando a página, vamos lá? Aqui está assim, realizar uma atividade de pintura não é só um desafio, mas também uma surpresa. Ao desenhar, podemos observar as coisas ao nosso redor, pensar sobre elas e soltar a imaginação. A pintura depende do material que usamos. Faço uma pintura com um pincel grosso, utilizando tinta guache de várias cores. Então, vamos à obra, pegando tinta guache e pincel grosso! O que a tia pensou aqui? Eu peguei as minhas tintas e coloquei num potinho plástico, para ficar mais fácil de eu percher. E aí, eu tenho meu pincel grosso aqui, já está até sujinho de verde. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, sujar uma cor e fazer meu desenho. Aí eu vou lavar, porque eu só tenho esse pincel grosso aqui. Eu vou lavar, secar com paninho, seco o paninho e volto e faço outro desenho. E assim vai. Vamos lá? Vou usar minha criatividade, usa a sua também. No final você vai ver o meu desenho, mas eu quero uma foto do seu desenho também. Bem, combinado? Mãos à obra! Primeiro, com tinta grossa, assim, eu vou fazer o mato. É, porque nós estamos na primavera, né? Então, eu vou fazer aqui vários matinhos. Vamos ver no que vai dar. Agora, eu vou pegar aqui. Vamos lá, o que eu vou pegar aqui? Ah! Posso pegar a maré para fazer um sol. Que tal, turminha? A maré para fazer um sol. Eu vou abrir assim. Vamos fazer um trabalhinho da primavera. Um sol. Bem bonito. Bem forte. E agora que eu terminei o meu sol, deixa eu pensar. Ah! Vou pegar aqui o vermelho e vou fazer, ó, flores. Porque eu, acho que eu vou bater assim. Isso. Bati flores. E agora, deixa eu pensar o que eu posso fazer. Hum! Eu posso fazer passarinhos. Vou pegar aqui o azul, na pontinha do pincel, ó, fazer pássaros. E pronto. E assim eu fiz a minha pintura em comemoração à primavera. Gostaram? Agora, virem a página. Essa aqui é a página 58. Agora, na próxima página, vamos fazer uma dobradura. Vamos lá? Oi, amores. Vamos aqui, ó. Na página 59, o tema de hoje de artes é dobradura. A dobradura, o próprio nome já diz, é dobrar, fazer algum desenho, algum formato de algum objeto, de algum animal através de dobras de papel. A dobradura é conhecida pelos japoneses como origami. Oru, dobrar, gami, papel. Então, origami é dobrar o papel. É uma brincadeira muito antiga, passada de paz para filhos. E olha só essa musiquinha aqui que a tia vai ler para você. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho. Deixa o meu bezinho entrar. Ô crioulelê, ô crioulelê-lalá, ô crioulelê, não sou eu que caio lá. Atirei um cravo na água, de pesado foi ao fundo. Os peijinhos responderam, viva Dom Pedro II. Esse é um poeminha muito legal que virou uma musiquinha e que muitas vezes a tia brincou dessa brincadeira de roda quando era criança. E hoje, virando a página, nós vamos recortar esse papel aqui marrom e nós vamos fazer essa dobradura aqui, ó. Um cachorrinho, que tal? Então agora, vamos lá, cortando esse papel primeiro. Vamos lá? Tudo pronto? Aqui está como nós faremos o nosso cachorrinho. Eu também estarei aprendendo. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos lá, vamos lá. Vira assim. E depois faz o que? Dobra. Então, para o nosso cachorrinho ficar colorido, eu vou colocar, fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, para ficar marrom para frente, né? Bom, vamos fazendo com a tia, vocês estão aprendendo e eu também. Aperta bem assim. Não é o que está mandando aqui? Dobrar apenas para marcar a linha do meio. Ah, tá. Aqui também, ó. Dobrou aqui, ponta com ponta. Aperta aqui. E agora pediu para marcar a linha do meio. Então vamos marcar. Marcar significa só um pouquinho aqui, ó. Marquei a linha do meio. Marquei a linha do meio. E agora? Fazer a mesma coisa do lado oposto. O que é o lado oposto? Do outro lado. Então vamos lá, marcar também o meio. Então vamos marcar o meio aqui do ponta com ponta. Marcamos. E agora? Dobrar para baixo. Hum, já entendi, ó. Nós temos que dobrar assim, para baixo, tá? E agora? Do outro lado também, tudo bem. Então, deixa um espaçozinho aqui. Está mandando deixar um espaço, ó? Do outro lado também. Ih, eu acho que está ficando, hein? Será? E agora? Dobrar a ponta do nariz. Hum, assim. E depois? Descer. Acho que eu dobrei muito. Vou botar só um pouquinho aqui. E isso ficou a pontinha do nariz. Ih, que legal! Agora é desenhar o olho aqui. Vamos lá desenhar. Vou desenhar aqui com a minha canetinha preta. Nariz de cachorrinho é preto, né? Vou pintar aqui também de preto. Narizinho do cão. Joia! Ah, eu botar um sorriso, né? Poxa vida! Fiz o meu cachorro! Sim, sim, sim! Eu fiz a minha dobradura, meu origami. E vocês, turminha, conseguiram? Vamos lá, eu quero ver a foto de vocês. Beijo, turma!